Fala galerinha, beleza? Galera, essa aqui eu vou falar pra vocês, é uma dica que todo detectorista gostaria de ouvir Galera, aprendi sozinho aqui, mexendo no meu detector e tive uma surpresa Galera, eu nunca usei o fone de ouvido, tá galera? Eu nunca usei no meu detector E a bateria sem o fone de ouvido, ela acaba muito rápido, independente se for recarregável ou não Essas aqui, elas são recarregáveis, tá galera? Só que ela descarrega muito rápido, por quê? Porque o alto-falante do aparelho, ele puxa muita energia, vocês vão entender aqui na prática Como é que eu vou fazer esse teste galera? Eu vou colocar o multímetro nele, como já está ali Tem 5.49 volts as pilhas, certo? 5.49 volts Esse colchão aqui é a minha cama, aquilo ali é um colchão de mola ensacada Então tem bastante metal aí embaixo, ele vai ficar doido, ele vai ficar doido pra lá e pra cá Galera, eu vou colocar com o fone, é sem o fone, certo? Eu vou colocar sem o fone, que vai ser do jeito aqui Eu vou colocar com o fone pra vocês estarem entendendo o que eu estou falando Querem economizar a bateria ou a pilha do detector de metal de vocês? Usem o fone, beleza? Usem o fone Por quê? Porque o alto-falante do fone, ele consome muita energia, ele puxa muita energia do fone Vamos supor aí, só pra vocês terem uma noção, pelo que eu fiz, tá galera? Vamos supor que sem o fone, vocês usam aí 3 horas, só pra vocês entenderem Com o fone, ou perdão, sem o fone, vocês vão usar 3 horas Direto isso aí, direto, 3 horas E com o fone, por incrível que pareça, vocês vão usar 6 horas Vocês vão dobrar essa carga aí, essa coisa da bateria aí Por quê? Porque o microfone, perdão, o alto-falante do fone, ele é minúsculo O consumo dele é muito pouco, tá? Galera, o vídeo já tá ficando grande aqui já Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Eu vou ligar o detector, ele vai tá sem o fone, então vai fazer uma barulheira desgramada Vocês não vão me entender direito Eu vou ligar aqui, ó Dá pra vocês verem lá atrás, ó Ele tá doido, ó Tá na sensibilidade máxima, bateria cheia Pegou ferro, e lá, ó 5.30 Deixa eu ir mexendo aqui Tá lá, 5.36, 5.35 Toda vez que ele acha alguma coisa, ele vai 5.36, 35, ó Ó, 35 Achou, ó Tá vendo? E tá ali, ó, 5.34 Ó Beleza? Passando na cama, ó Ó Beleza? Agora Eu vou fazer o teste com o fone Vamos fazer o teste sem o fone e ver o mínimo que ele vai Ó Ó, 34 33 33 33 33 33 33, ó Beleza Agora eu vou colocar o fone Ó, vou colocar o fone aqui atrás, ó Acabou Não tem mais Mas o barulho tá aqui, ó Ó, eu vou colocar o fone do lado do microfone do aparelho aqui, ó Ó Olha lá O máximo, o mínimo que vai Ele tá doido, ó Ó Tá vendo? Nem mexe, ó Ele foi a 33 Vocês viram que foram a 33, ó E o barulho tá aí, ó Comprovando, ó Desesperado Porque achou Ó E lá atrás Deu pra vocês entenderem o consumo Da bateria, ó 5.43 Esse foi o mínimo Entendeu? Ah lá, foi pra 2 5.42 Esse foi o mínimo Agora eu vou tirar o fone de ouvido, ó Tá vendo? 32 36 32 Olha lá 33 Mas ele chega a 32 Agora eu vou colocar o fone de ouvido de novo, ó Ó 32 Agora eu boto o fone Ah, 31 Coloquei o fone 5.42 5.41 A bateria tá descarregando, né, galera Com coisa ela vai descarregando Mas aí, ó 5.42 5.41 E ele tá doido, ó Ele tá achando, ó 5.41 Deixa eu afastar aqui Pra dar pra vocês verem lá atrás Olha lá, ó 5.42 Ele tá desesperado Olhem aqui E olhem lá Ó Os dois ao mesmo tempo, ó Ó Parou Olha lá, achou, ó Ó Ele fica desesperado Ele fica doido E 5.42 5.41 Agora Deixa eu tentar tirar Ele do local lá Deixa eu botar ele menos sensível Que ele não vai achar Ó 5.41 Tirei a acessibilidade dele toda 42 Agora eu vou tirar ele da cama Ó Agora ele não achou nada Ele parou, ó Tá parado, ó Não achou nada 5.42 Tá vendo? Agora eu vou botar ele na cama de novo 5.42 Ó E ele achou Ferro Eu vou aumentar a acessibilidade Peraí, só pra vocês entenderem Ó Só pra vocês entenderem Ó Ele sem achar nada Tá vendo? Levantei Sem achar nada Ele tá a 5.42 Com o fone de ouvido Nada, tá vendo? Nada 5.42 Agora ele vai achar Vou botar ele no máximo Com o fone de ouvido 5.41 Beleza? Agora eu vou tirar o fone 5.41 Agora eu vou tirar o fone É o de... É o grandão Isso Aí 5. Deixa eu ele achar uma Aí 5.27 Ó Ele achou ferro Ferro A mola da cama Da mola Deve ser mola Deve ser ferro 5.27 Beleza, galera? Deu pra vocês Deu pra vocês entenderem O que eu quis dizer? Agora deixa eu tentar Levantar ele aqui Sem o fone Ó Ó Peraí que ele achou ainda Aí É porque tá na acessibilidade Bem alta Aí Tire a acessibilidade Não tem nada Tá vendo? 5.40 Não tem nada Quando eu botava Com o fone Ficava 1 a menos Ou 2 a menos Tá vendo? Que tava 41, 42 Então a bateria Já descarregou bem Então ele tá em 5.40 Certo? Agora eu vou abaixar Ó 32 27 Quando eu acho Tá vendo? Ó 27 Deixa eu virando O detector aqui Botar em cima Da mola ensacada Deixa eu aumentar A acessibilidade 31 27 28 É só pra vocês entenderem Tá galera? Deixa eu desligar aqui Vamos lá Vamos resumir Se vocês Forem usar O detector de metal De vocês E vocês fossem Pra um local Que a bateria É Não tem problema Que vocês querem ouvir o barulho Querem que todo mundo ouça Beleza Mas se for um lugarzinho Quietinho Por exemplo Numa praia Que você for Numa cachoeira Ou num lugar assim Bota o fone Bota o fone Que vocês vão dobrar Vocês vão dobrar A capacidade Aí ele é desligado 5.44 Você ligou 31 Esse aí é sem o fone Aí vocês vão dobrar Essa capacidade Da carga Do aparelho De vocês aí Galera E você pode ter certeza Que isso aí É qualquer detector Por quê? Porque o alto-falante Galera Dele Ele consome bastante energia Por quê? Porque ele é um beep alto Ele tem que ser um beep alto Pra pessoa que tá usando Detectando Ele ouvir Entendeu? Quando você coloca o fone O consumo vai ser Praticamente a metade Praticamente a metade Gente Pode ter certeza Do que eu tô falando Então faça isso Que eu tô falando com vocês Vocês usem o fone De ouvido Para ter economia No detector de vocês Se o problema de vocês For bateria Tempo de caçada Resolva com o fone de ouvido Beleza galera? Já ficou grande demais o vídeo Galera Como eu sempre falo aí Espero que eu tenha ajudado Espero que gostem E valeu